Esse é o DJ Fael Detona Aumenta o som do paredão e menos sacanagem, bebê É o varão que tá tocando e as meninas pedem mais A festa da tequila de tua merica, pai É o varão que tá tocando e as meninas pedem mais A festa da tequila de tua merica, pai Vamos fazer igual o filme a putaria, tá? É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai Tá chacoalhando, é cama balançando É carro balançando, é bunda chacoalhando Aumenta o som do paredão Chama o varão É o varão que tá tocando e as meninas pedem mais A festa da tequila de tua merica, pai É o varão que tá tocando e as meninas pedem mais A festa da tequila de tua merica, pai Vamos fazer igual o filme a putaria, tá? É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando, é bunda chacoalhando, vai, tá chacoalhando Esse é o DJ Fael Zetona O DJ Fael Zetona